Fala galera, tudo bom? Aqui é o Léo e tá começando mais um vídeo do Patroni. Galera, hoje eu tô aqui com... Meu, que honra, né? E aí, eu sou solenemente não fazer nada de bom. Que é o Léo, cara? O cenário, pela primeira vez aqui no cenário do Léo, gente. É uma honra estar gravando com esse cara, aquele cara que eu acompanhava. Quando eu era um menino, o Léo, lá... Você tinha quantos anos? Dez anos? Não, não é, né? Dois anos atrás, eu tava lá no YouTube, vendo o Servatório Potter, e aí eu falava, olha que menino legal, eu conheço ele. Quem diria que você estaria aqui, amigo? Você estaria aqui gravando comigo, cara? Que honra. Galera, valeu. Valeu, tchau. Tchau, é isso. E galera, eu trouxe o Tiago aqui hoje pra gente fazer uma listinha, né? Sim, sim, porque a gente é uma favorita. E vocês gostam também de assistir, eu tenho certeza. E hoje a gente trouxe cinco cenas que foram melhores nos filmes do que nos livros. Você que tá acostumado a sempre ouvir, né? Ah, tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Tem que ler. Mas a gente sempre fala, poxa, tal cena, tô diferente no filme, podia ser igual no livro. Mas hoje a gente vai fazer o oposto, cara. Porque existe, tem algumas cenas que são melhores nos filmes do que nos livros. E a gente vai falar delas hoje. Vamos lá, então. Agora em a mesma. Prontos ou não. Expecto Patrono. Aviso rapidinho, o ingresso pro Potter Day com os Marotos está no terceiro lote, o último lote. Tá esgotando, tá esgotando. Se você ainda não garantiu o seu lugar no dia mais mágico do ano, desce aqui na descrição e compra agora, cara. Vai lá. Aproveita, corre. Primeiro link na descrição, gente. A gente se vê em outubro. A primeira cena, que na minha opinião, acho que o Léo vai concordar comigo, que ficou melhor no filme, é a cena do Sete Potters. Mas calma, a cena do Sete Potters é enorme de qual momento a gente tá falando, do momento em que cada um se transforma no Harry. Cara, essa cena é muito da hora. Eu tava revendo o filme esses dias e é muito louco como eles mudam. E tem um easter egg muito legal nessa hora, que falam, ah, eu sabia que a história da tatuagem era mentira, que o Harry tinha uma tatuagem de um rabo-cordo, pô, muito legal. Mas enfim, é muito louco toda a cena dele se transformando, que o mundungo dá um, e aí o Connie, o Fred e o Jorge, é muito legal, cara, é muito da hora. Eles fazem a câmera como se fosse um, ela girando, né? Aí cada um vai mudando, aí depois quando ela volta já tá todo mundo Harry ali. E lógico, quando você lê, você imagina, mas quando você vê, cara, não... É muito da hora, cara, é muito legal e toda a descrição melhor dessa cena e tal, é bem mais legal a gente achou nos filmes do que nos livros. Exatamente. E a segunda cena não é bem uma cena, é uma mudança de um objeto mágico. Galera, se vocês não estão ligados, nos livros o mapa do Maroto representa a pessoa que tá lá andando por um pontinho e não por aquelas pegadinhas. Simples pontinho, gente. E, cara, vamos, convenhamos, é bem mais legal com aquelas pegadinhas que o Catubullo... Não sei, agora me confirma que sim. O mapa do Maroto foi feito pelo pessoal do MinaLima, certo? Certo, né? Então, beleza. Então, acho que eles começaram nesse livro, inclusive, né? Tudo, MinaLima. É, não sei se eles começaram nesse tudo, acho. Mas, de qualquer forma, eles decidiram criar o mapa do Maroto daquele jeito e eles, ou a equipe de produção de efeitos especiales, decidiram fazer os passinhos que... É muito legal, cara. Trouxeram um ar a mais com o mapa, né? Trouxeram... Porque, cara, seria legal com um ponto, mas imagina se vê um pontinho lá e tal, seria só uma coisa meio... Um espacinho... É, um espacinho desaparece, né? É, um pontinho seria tipo quando você joga videogame, tem o FIFA, aí fica lá aquele mapinho embaixo, aí fica só um pontinho. É, e não ia ser... Tem mais legal um espacinho, né, galera? Cara, muito legal. Sim, com certeza. A terceira cena escolhida, que dura apenas uma página no livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, mas que dura um momento de muita tensão no filme, é a primeira tarefa do torneio tribruxo, quando o Harry tem que enfrentar o dragão Rábio, Corne e o Úngaro. Rábio. Rábio? Você falou Rábio. Mentira, Rábio, Corne e o... Rabo? Você falou Rábio, Corne e o Úngaro. E como é? Rábio, Corne e o Úngaro. E o que eu falei? Rábio. O que eu disse? Rábio. E como é que é? Rábio, Corne e o Úngaro. O que eu disse? Rábio. E como é que é? Rabo, Corne e o Úngaro. E cara, eu li essa cena esses dias porque eu tô relendo Cálice de Fogo e realmente, velho, a cena do filme é muito mais legal porque eles naquele rolê lá por todos os terrenos de Hogwarts, caem no telhado, se esticam pra pegar a vassoura, bate na ponte, cara, muito louca, velho. Bem tranquila, né? Nossa, tranquila. Pra vocês terem uma noção, se no filme ficasse igual no livro, seria mais ou menos assim. A quarta série escolhida, que acho que ficou melhor no filme do que no livro, é a morte de Severo e Snape, mas o momento da morte, eu diria, quando a lágrima caga o seu olho, contendo todas as lembranças e memórias que o Harry precisa pra caminhar lá em direção à floresta. A gente, inclusive, tava falando disso agora, cara. Aqui no livro, ele simplesmente pega e tira e guarda. E se você for pensar, ele tá morrendo, tá ligado? Ele não vai ter força pra levantar a mão, tirar a memória, porque, pô, ele tá com a jugular toda cortada, né? Ih, que porra! É, mas não tá forte pra ele, né? Porque a lágrima saiu do olho no cara e ainda tem a adição do você tem os olhos da sua mãe, tudo isso fez a cena ficar muito mais emocionante. Que no livro, ele só fala, olhe pra mim e morreu. E isso é que a sua entendida, tá ligado? Nele, ele fala, olhe pra mim, você tem os olhos da sua mãe. Foi uma adição que coube bem na história, ficou legal e, cara, a gente preferia essa cena nos filmes do que nos livros. Aqui a gente tem a última cena que nós decidimos colocar no episódio de hoje, é na Câmara Secreta, no segundo livro. Vocês lembram bem daquela cena, Inimigos do Herdeiro Cuidado, mas era um pouco... A Câmara Secreta foi aberta, Inimigos do Herdeiro Cuidado. Mas era um pouco diferente no livro, não é verdade? Porque, galera, nos livros, essa frase é escrita na parede com tinta, normal. Sim, exatamente. Enquanto nos filmes isso foi substituído por sangue, que é muito da hora de se ver, cara. E, galera, é legal ver isso porque esse sangue pode ter vindo dos galos que estavam morrendo muito lá em Hogwarts na época. Você vê até o Hagrid trazendo embora os galos. É, no filme ele chega com os galos lá e tal. Sim, sim, sim. É só meio que um... Não é easter egg, mas é uma coisa que é meio colocada, não fala isso, mas o livro fala que estavam morrendo muitos galos. Sim, sim, sim. Porque o canto de um galo pode matar um basilisco. Exatamente, é uma curiosidade boa que o basilisco tem, inclusive, diversas curiosidades, as das aranhas, né, e o canto de um galo pode matar um basilisco. Por isso que os galos de Hogwarts estavam todos indo pro beneréu. Estavam sendo mortos pela Gina, a mando do Diário do Tom Riddle. E aí ela vai lá e escreve com sangue na parede, mano. Imagina, é muito mais intimidador se chegar inimigos e ter o cuidado. Nossa, deve ter sido bem, sabe? Nossa, mano. A Madame Minora prefira ficar petrificada. É, você é louco. Se eu fosse uma da Minora, melhor tapetrificada que ficar lá cheirando a mão. Você é estanguigado, você é louco. É claro, galera, que são adaptações. É óbvio que uma mídia pra outra tem que ser adaptado. Um filme não pode ser 100% igual ao livro. Mas a gente, como fã, a gente faz esse exercício, né, cara? Sim, sim. De pensar como seria, como foi, se é melhor, se é pior. E a gente espera que vocês tenham entendido. Galera, comenta aqui embaixo outras cenas que vocês acharam que ficou melhor. Exato, porque não são só as cinco com certeza que ficaram melhor no filme. Devem ter existido mil outras. Então deixa aqui nos comentários quais cenas vocês acham que ficaram melhor no filme do que no livro. Que quem sabe a gente faça até uma parte 2, né? Pois é, quem sabe eu venho aqui e volto a visitar aqui. Que é quase o meu vizinho, né? Que é quase o meu vizinho, gente. Então, se tiver a parte 2, comenta também com sugestões que eu venho aqui gravar com ele a parte 2. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de apertar o like aqui embaixo, adicionar o vídeo favorito. Se inscrever no canal e apertar o sininho do lado do botão de se inscrever. Pra receber notificação. Pra receber notificações dos nossos vídeos logo que eles são lançados. E é claro que se você ainda não é inscrito no canal dessa pessoinha maravilhosa, Diego Novaes, Observatório Potter. Corre lá, velho, se inscreve. Também se inscreve no canal dos outros patrosos. Aproveitando que você tem os outros marotos. Sim, sim, dos outros patrosos. Dos outros marotos do caco, do Renier. Fica à vontade, a gente tá sempre gravando com eles outros. Aproveitando que a gente tá aqui, né? Vamos já divulgar o canal do todo mundo. Faz a mochão. É, o Caldeirão Furado, o Express de Hogwarts, esses são canais maravilhosos. Se eu não já disse algumas vezes, são minhas inspirações e é uma honra estar aqui com vocês. Gente, ó, obrigado, Diego. De verdade, pelo fundo do coração. E aqui na descrição tá o link pra você comprar os ingressos pro Potter Day com os marotos. Sim, gente. Não perca essa chance maravilhosa. Terceiro lógico pra não reclamar. Vai ser o dia mais mágico do ano. Então, velho, corre lá e compra. Mas por enquanto é isso aí, galera. Tchau e nox! Tchau. Tchau.